Sem sombra de dúvidas, o Glenn Greenwald, que é da esquerda, está entendendo um pouquinho mais a cegueira da esquerda. Ele está disposto a ir até as últimas consequências e quer brigar com o Alexandre de Moraes. A última publicação dele diz isso, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O Silas Marafaia também vai ser alvo aqui de discussão aqui no nosso editorial. E o Carlos Bolsonaro fez uma nova publicação depois de todo aquele embate com o Pablo Marçal. Enfim, vamos entender tudo o que está acontecendo nesse exato momento? Então vem comigo, seja muito bem-vindo a mais um editorial do nosso canal. O Glenn Greenwald, ele escreveu o seguinte, a esquerda e o establishment de Brasília estão unidos, como sempre, em defesa cega de Moraes. Poderíamos publicar áudios de Moraes tramando violência contra críticos e eles diriam o rei Xandão não fez nada de errado. Mas esses abusos estão se acumulando e são inegáveis. A grande realidade dos fatos é que ficou nítido e escancarado, depois das informações divulgadas pela Folha de São Paulo, que há um lado político no Supremo Tribunal Federal. Tanto que o próprio ministro Barroso falou abertamente que o Supremo Tribunal Federal se tornou um tribunal político. O fato é que numa democracia, tribunais não são políticos. A grande questão que a gente coloca em discussão agora é até quando isso vai durar? Até onde isso vai chegar? Ter posição política não tem nada de errado, se você não for um tribunal ou um ministro com tantos poderes, como acontece no caso do Supremo Tribunal Federal. Para ser político, precisa ser eleito. E aí sim, agora a grande realidade é que não é o que está acontecendo no Brasil. Tanto é que tem uma polêmica muito grande sobre o Tagliaferro, que é aquele assessor do Moraes. Inclusive, escreve no canal, curte, compartilhe, que eu esqueci de pedir para vocês. Mas vamos lá. Matéria da Revista Oeste. Moraes determina a apreensão de celular de Tagliaferro. O Tagliaferro é o assessor do Alexandre de Moraes, do qual as informações foram vazadas. Há uma linha de investigação de que foi o Tagliaferro que soltou essas mensagens para a Folha de São Paulo, porque ele foi despedido do TSE depois de uma denúncia de agressão contra a companheira, contra a esposa. Primeiro abriu-se uma linha de investigação, se não tinha sido a Polícia Civil de São Paulo, que fez a prisão do Tagliaferro, que teria acessado o celular dele e vazado as imagens. Isso parece que foi descartado. Agora, a linha de raciocínio é que o próprio Tagliaferro teria entregado o celular com as mensagens. O Alexandre de Moraes mandou apreender e abriu investigação contra os seus próprios assessores, em uma discussão que envolve o Alexandre de Moraes, o que é insano, e pediu a apreensão do seu celular. A investigação da Polícia Federal e a apreensão do seu celular. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal determinou nesta quinta-feira a apreensão do celular de Eduardo Tagliaferro. O perito ocupou o cargo de assessor do magistrado durante a presidência do juiz do STF no Tribunal Superior Eleitoral. Moraes acolheu um parecer da Procurador-Geral da República, Paulo Bonet, que viu a necessidade da justiça ter autorização para acessar equipamentos e dispositivos eletrônicos apreendidos no cumprimento das medidas requeridas, afastando-se o sigilo de eventuais dados materiais, bancários fiscais, telefônicos e telemáticos. A ideia aqui é que todo mundo acha que o Tagliaferro foi um X9 e denunciou o Alexandre de Moraes e causou todo esse caos que está impulsionando mais um pedido de impeachment contra o ministro supremo, Alexandre de Moraes. Vamos falar de conflitos? Pois é. O jornal Metrópolis fez uma publicação tanto quanto tendenciosa, né? A animada conversa de Tarcísio com o ministro de Lula. Se você observar bem ao fundo aqui, você vê o Tarcísio de Freitas com uma conversa bem acalorada, mesmo, com o ministro do Lula. E você sabe o que isso quer dizer? Nada. Absolutamente nada. Mas, a verdade dos fatos é que eles querem dar a entender que isso é uma coisa muito grave, como uma traição. A coluna do Igor Gadelha flagrou o Tarcísio conversando com o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, que é do PT, logo após o fim do evento de posse de Herman Benjamin e Luiz Felipe Salomão como presidente e vice do STJ. E aí, a grande questão que fica, a grande pergunta que fica é é proibido conversar? É proibido? Não se sabe o teor da conversa? É proibido esse diálogo? Então, assim, a mídia vai tentar, de toda sorte, de toda fé, tentar causar o caos, o conflito entre entre as a direita, né? Então, assim, eu acho que tratar o Tarcísio como um traidor por causa de uma conversa com o ministro chega a ser ridículo. Mas, já que a gente entrou na treta, qual que é a treta do momento? Marçal, Nunes e Bolsonaro. Cara, e o negócio está ficando feio? Até o jornal O Globo está tripudiando em cima disso. Essa aqui é a jornalista Malu Gaspar. Eu achei muito interessante, nós vamos colocar aqui com vocês, o comentário da Malu Gaspar sobre o Eduardo Bolsonaro e sobre essa situação com o Pablo Marçal. Foca num momento que ela falou o seguinte, você já imaginou ver a família Bolsonaro defendendo até o Guilherme Boulos contra o Pablo Marçal? Se não, dá uma olhada. Se te dissesse lá atrás que o Jair Bolsonaro viria em socorro de Ricardo Nunes, Guilherme Boulos e da Tena em uma campanha eleitoral, eu aposto que você não ia acreditar. Mas é mais ou menos isso que está rolando agora na disputa pela Prefeitura de São Paulo. Desde que a campanha começou, está todo mundo tentando achar um jeito de parar o Pablo Marçal, que tem faturado nas redes e nas pesquisas, está crescendo nas pesquisas, com esses ataques que ele tem feito, ataques agressivos nos debates. Agora mesmo, ele acabou de aparecer na pesquisa da Tafor em segundo lugar, atrás do Boulos, um pouquinho na frente de Nunes, ali meio embolado. Então, o pessoal já pediu impugnação da candidatura dele na justiça, deixaram de ir no último debate para não dar palco para ele e estão tentando convencer as emissoras de TV a excluir ele dos próximos debates. Nada disso funcionou ainda, mas agora o Bolsonaro e os seus filhos que apoiam o prefeito Ricardo Nunes entraram no jogo e estão dispostos a transformar Marçal de Estilingue em vidraça. Ontem, o Eduardo Bolsonaro divulgou um vídeo dizendo que todo mundo pode chamar o Marçal de Arregão porque ele desmarcou uma entrevista com o jornalista de direita Paulo Figueiredo para não ter que falar do Alexandre de Moraes. E o filho do ex-presidente também citou uma reportagem do Estadão que mostrou que os aliados do Marçal no PRTB que é o partido dele trocam carros de luxo negociam carros de luxo por drogas para o PCC. E aí ele falou que o coach não tem moral nenhuma para acusar o Guilherme Boulos de usar drogas e tal. No mesmo vídeo ele ainda apelou para a memória do falecido guru Olavo de Carvalho que segundo ele dizia que quem quiser criticar o Bolsonaro vai se dar mal e arrematou assim não existe direita no Brasil existe Bolsonaro tem que comer muito feijão para chegar lá e tem muita gente que não vai chegar lá há poucos meses da eleição. Pronto já foi o suficiente e realmente ela não está errada não é isso aí que está acontecendo subiu uma empáfia tão grande no Eduardo Bolsonaro de dizer que não, não não existe direita só existe Bolsonaro é o que o Bolsonaro mandar então se o Bolsonaro pedir para vocês votarem no Romário de novo vocês vão ter que votar se o Bolsonaro pedir para votar no Nunes e se você viu sério o Eduardo Bolsonaro falando que o Pablo Marçal não tem moral para falar do Boulos não deu para engolir isso e aí é óbvio a briga está feia o Carlos Bolsonaro fez uma publicação depois daquela treta que aconteceu diante de entendível resistência ao tal do Nunes mas não me referindo ao pessoal que tem um projeto de poder e financeiro liderado por outro que nunca apresentou nada para ser considerado de direita sério por mim se colocando propositalmente com o apoio de determinados para tentar anular a direita construída a duras penas do país além de todas as suas artimanhas cometidas diariamente eu sinceramente consideraria Maria Helena do Partido Novo concordo ótima opção como uma possibilidade de voto visto que todos tem seus problemas mas esta se mostra de bom preparo e mais afinidades claras com a direita é uma opinião cada um faz o que quer além de impedir um avanço da extrema esquerda na pessoa do bolo soldado do Lula boa noite a todos isso aqui é uma estratégia isso aqui não é uma opinião vamos ser sinceros aqui aqui o que o Carlos está fazendo é o seguinte vamos desviar vamos falar que o Marçal não é a direita vamos falar que a Marina Helena porque ela não tem força o suficiente para ganhar e aí o Nunes entra fica aquela hegemonia a fita é simples estão com ciúme estão com medo de que outras pessoas também sejam direita eu já fui cancelado e muito pelo pessoal eu sempre falei para vocês eu não sou bolsonarista raiz eu sou direita e sempre falei isso há muito tempo para quem me acompanhei há três anos porque é por causa dessas críticas porque se eu auto declaro bolsonarista e eu estou vendo muita gente aí bater visualização de 600 mil só por falar que é bolsonarista e eu não vou fazer isso eu não posso criticar o que o Carlos Bolsonaro está fazendo mas ele está descolado da realidade esse é o Instagram do Carlos Bolsonaro todas as publicações que eles estão fazendo o resultado é esse aqui tá isso aqui são os comentários desse desse Instagram do Carlos o Marçal veio e fez faz o M você está vendo o Caporezo falando que o Marçal é uma falsa direita é uma hipocrisia do caralho falar isso aqui perdão da palavra que eu acabei de utilizar mas assim me revolta porque você só vê a turma que depende de votos do PL falando isso não existe isso de vocês dizerem que o Pablo Marçal é a falsa direita não porque na hora que o Pablo Marçal estava apoiando o Bolsonaro ele não era falsa direita então vocês estão sendo ingratos arrogantes e cá entre nós vocês estão mentindo essa é a verdade gosto de vocês e muito e isso não vai mudar Paulo Belmonte também parabenizou também deputado também agora vamos ver o povo falando o João Araújo da próxima vez que quiser expressar sua opinião utilize a sua rede social não a do seu pai falou tudo parabéns para o João Araújo vamos ver o que o pessoal respondeu aí para o João Araújo cara você está louco ele postou na rede dele aqui né João sai daqui petralha e todo mundo chamou ele de petralha aqui nessa aqui tá vem cá vamos ver que eu gosto de colocar tudo ó apaga aqui a rede dele tu é louco esse pessoal não viu o que estava acontecendo com relação aos comentários do aqui ó ó exatamente irmão certíssimo ele está no Instagram dele tá mas ele estava referindo ao comentário que o Carlos Bolsonaro fez dando em resposta ao Pablo Marçal faz o M esse Nunes é muito fraco Bolsonaro deu tiro no pé apoiando o Nunes de Pablo Marçal sou bolsonarista mas vocês estão errados em apoiar o Nunes vocês estão dividindo a direita é Marçal esse Nunes votou na Dilma tem postagem dele apoiando a Dilma agora virou de direita é a verdadeira direita né duvido de todos os candidatos Marçal é o melhor Bolsonaro e Marçal sou Bolsonaro apoio Marçal quero ver se der segundo turno e ficar entre Marçal e Bolos quem vocês vão apoiar cara isso é bom demais eu queria ver quem o Eduardo Bolsonaro e o Carlos Bolsonaro vão se manifestar se der Marçal e Nunes no segundo turno duvido que vai acontecer mas e se der vai apoiar quem não é melhor do jeito que está indo se der Marçal e Bolos no segundo turno vai apoiar quem o Bolos porque o Marçal é falsa direita o Caporese escreveu lá é melhor apoiar a perdão da palavra de novo a porra do centrão do que apoiar a falsa direita vai escrever é melhor apoiar a porra da esquerda do Bolos do que a falsa direita também sério o Malafaia proibiu o Marçal de ir ao ato contra Moraes e o Marçal falou que vai e cara vai mesmo eu queria ver você ir nessa manifestação eu quero ver se vocês vão te proibir quero ver como é que o povo vai te recepcionar é fato o Marçal vai chegar vai ficar lá embaixo fazendo conversas vídeos porque não vão deixar ele chegar nem perto do palanque afinal é um palanque não é e aí a grande questão é que o Marçal respondeu foi isso aqui que ele deu de resposta vamos ver o que vocês me falam sobre isso aí ele escreveu o primeiro independente de tudo que está acontecendo você tem meu respeito e admiração capitão obrigado pelo que você fez pelo Brasil em 2026 eu vejo você presidente Tarcísio governador e eu prefeito juntos governaremos esse país o povo acredita o povo apoia o povo faz o M foi o que o Marçal escreveu e aí o comentário é esse aqui vocês me dão sua opinião aí tá quero te falar o nosso trabalho esse vídeo aqui eu postei olha aqui a data 31 de dezembro de 2022 deu 56 mil comentários 4 milhões de visualizações e no vídeo eu falo assiste aí você vai assistir ele agora eu falo no vídeo que em 208 semanas a gente pegaria de volta essa faixa de presidente e nós vamos pegar o Bolsonaro eu acredito que você vai conseguir fazer isso de volta e não é mais 208 semanas não são mais 208 semanas são 104 semanas a partir do final desse ano agora tá chegando eu continuo firme com você por mais que tem pessoas que tentam nos desconectar entendo que você deu sua palavra para o Nunes não te cobrei isso de forma nenhuma você é um cara de palavra e eu sei que a gente vai fazer isso junto a direita ela não tem dono a liberdade não tem dono mas você representa o marco você que levantou essa bola da direita no país e a gente nunca vai esquecer disso a gente não vai baixar a cabeça para comunista não vamos fazer o que o Valdemar Costa Neto quer mas eu quero que você saiba que os nossos princípios fundamentos são os mesmos e a gente vai levar esse país para o mesmo lugar e que se levante mil bolsonaros mil nícolas mil pablo marçal que se levante vários esse movimento não é de uma pessoa de um grupo esse é o movimento do brasileiro assista o vídeo aí um beijo seu coração estamos juntos pelo Brasil por São Paulo até depois do fim pois bem fica aqui uma sinalização de que o jogo de ego os interesses e os filhos do Bolsonaro estão atrapalhando pra caramba nesse caso aqui e tá eu sei que tem muita gente reclamando olha Sandro você tá falando muito cara e eu vou continuar falando o Ministério Público Eleitoral de novo pediu a abertura de outro inquérito contra o Pablo Marçal já são dois dias depois dois inquéritos dois dias depois que a Justiça já deu acatou uma recomendação do Ministério Público pelo Boulos né agora de novo o Ministério Público entrou contra o Pablo Marçal o Malafaia atacando o Marçal cara o único cara que eu vi atacado desse jeito foi o Bolsonaro então antes eu tinha uma afeição pelo Pablo Marçal é não o Marçal é legal ele fala umas coisas legais hoje eu vou ser sincero com você mais do que nunca eu quero ver o prefeito de São Paulo eu quero ver o que que esse cara tem pra fazer eu quero ver se isso tudo vai dar rock mesmo e se der quem vai ganhar o povo paulista mas o Brasil também porque isso se faz com exemplos então sinceramente não tô com com os filhos do Bolsonaro nessa aqui não eu sinceramente acho que o Marçal é a melhor opção Ricardo Nunes não eu quero ver só pra ver o que vai acontecer eu gosto de ver o bicho pegando e pra resumir de tudo que eu vi sobre o caso do Eduardo Bolsonaro falar que o Marçal foi a raigão começa a entender que o Paulo Figueiredo provavelmente queria puxar o tapete do Marçal sim tá começa a entender porque o cara tá sendo atacado como eu nunca vi antes e de onde eu nunca imaginei que viria eu simplesmente imaginei que eles achariam acontecer Bolsonaro ia chegar ó meu apoio é o Nunes Nunes faz sua campanha que o meu apoio você já tem agora eles estão armando estratégias eles querem destruir a reputação do Pablo Marçal isso que eu nunca vi tá da direita e da esquerda ou melhor eu vi vi com Bolsonaro porque teve muita gente que dizia que era a direita que partiu pra cima atacando pois é cada um na sua opinião o que você coloca no comentário que eu quero saber mas eu sou sincerão sobre o meu ponto de vista tá bom abraço fica com Deus vejo vocês no próximo editorial